Mãe o seu amor final, mãe o nosso botão! O que a paz tem? Palão! Póquipe pokém world! Póquipe 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 Música 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 BOKEN HALLURA BOKEN HALLURA Eu não me engano, eu me engano. Eu estou na igreja, a polícia não me engano. Eu estou na igreja, a polícia não me engano. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o arrastador?